Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a base da Dalla Makeup. Não é uma base nova, já tem um bom tempo que ela tá no mercado, mas algumas pessoas me pediram resenha dela. Então aqui estou pra fazer, até porque ela é uma base baratinha, pode ser que muita gente não conheça ou tenha dúvida, não compra ou não compra, então vim dar a minha opinião pra vocês sobre ela. Então, se você gosta de vídeo de resenha de base, já deixa um joinha aqui no canal. Pra você ajudar o canal na divulgação, você ajuda com que o YouTube entenda que você quer receber meus vídeos no seu feed. Então, dá o joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá, a base, ela vem nessa embalagenzinha aqui, que é uma bisnaga com 30 gramas, o que é uma quantidade normal de base. Vem com essa tampinha aqui, que fecha o produto. Não sai tanto produto aqui na embalagem, então é uma embalagem prática, fácil, é bonitinha, é assim, bem retrozinha. E antes de continuar, gente, desculpa a voz, mas eu tô meio fã, assim, meio esquisita, eu tô com dor de garganta, tô com o nariz bem trancado, então desculpa aí, leva em consideração só a resenha, a voz você deixa de lado. A Dalla descreve essa base como uma base matte, oil free e de alta cobertura. Ela fica sequinha na pele, ela é matte, mas não é um matte esturricado, não é um matte que fica, assim, com uma sensação ruim. Eu sei de pessoas que têm pele seca, pele mais normal e ela se adapta bem, assim, então pra quem tem a pele mais seca não vai ter problema com ela. E a alta cobertura, eu acho que ela tem uma cobertura de média pra alta, você consegue construir camadas. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês um videozinho de um antes e depois, pra vocês verem a cobertura, mas eu acho uma cobertura muito boa, dia a dia, maravilhosa, uma cobertura boa mesmo. Então se você construir camadas, eu acho que dá pra ficar com alta cobertura, mas não é aquele rebocão, assim, que não, tipo, não dá pra usar, sabe? Existem bases que eu acho a cobertura muito, muito alta, que você usa só em situações, assim, especiais, né? Uma festa, uma formatura, se você vai fotografar alguma coisa, daí acaba que você usa aquela base, assim, que tampa tudo, né? Essa tem uma cobertura alta, mas eu acho, assim, bem tranquila pra você usar no dia a dia. O cheiro dela eu acho um cheiro bem suave, bem suave mesmo, não... Se bem que hoje eu tô com o nariz meio entupido, gente, Eu tô achando suave, mas não acho que... Já usei ela há muito tempo, essa base já deve estar na metade, eu uso ela pra caramba, então eu acho que... Não vai incomodar ninguém pra quem tem renite, enxaqueca, eu, inclusive, tenho enxaqueca, qualquer cheiro, assim, muito forte, acaba que me incomoda, já tá com enxaqueca, eu nunca tive problema com essa base, então... É um cheiro que, se você sentir, vai ser mais na aplicação, depois ele some. Falando em aplicação, eu acho que a aplicação dela é muito fácil, ela é bem líquida, assim, se você balançar, assim, você escuta aqui o barulhinho, você vê que ela é bem líquida, e é bem fácil de aplicar mesmo, eu aplico a minha com o pincel, que é a forma que eu me adapto melhor, mas com a esponjinha também, ela é bem simples, então... Ela aplica bem fácil, ela não mancha, não risca, então é bem fácil a aplicação mesmo. Duração dessa base na minha pele, a marca aqui não fala se ela é pra ter alta duração, alta não é, longa duração, mas na minha pele ela dura muito bem. Eu sempre falo em todas as minhas resenhas que duração de base é uma coisa que influencia o tipo de pele com o clima da pessoa, então eu sou uma pessoa que, no verão, minha pele é mais oleosa nessa região aqui, porém, eu não sou de suar, gente, eu não suo, tem gente que transpira muito no rosto, no rosto eu não transpiro, posso estar no calor que for que eu não transpiro. E agora, no inverno, a minha pele é mais normal, ela fica bem normal, não fica ressecada nem nada, e ela dura muito bem também. Em dias mais quentes, eu consigo aí uma duração de umas 8, 9 horas, e em dias frios, mais ainda, porque, né, mais frio, quase que não suam, a temperatura também ajuda pra que a base não derreta, né, da pele não suma, mas eu acho a duração dela muito boa. Essa base, se eu não me engano, tem 6 opções de cores, eu vou colocar aqui bem certinho, porque eu não me lembro, mas acredito que são 6 opções. A minha cor é a 4, e é um tom que dá super certo no meu tom de pele. Eu uso mais ou menos os tons de base, sempre bege, médio, e a minha pele tem um tom mais neutro, um tom assim mais neutro, então essa base aqui fechou perfeitamente no meu tom de pele. Uma informação muito importante dessa base é que ela é vegana, então pra quem procura produtos aqui no Brasil que são veganos, o que ainda é meio complicado, né, não é todas as marcas que tem produtos veganos, é meio difícil de encontrar, mas ela é vegana e com um preço super acessível, ela custa na média de R$15 a R$20, por uma base que eu considero muito boa. Então R$15, R$20, vamos dizer que você pague nessa base, é um preço bem ok por ela ainda ser vegana, então é um produto muito bom, né. E é uma base que eu super indico pra pessoas que têm a pele oleosa, pra quem tem a pele seca, até mesmo a pele madura, eu acho ela bem fluida, na minha pele ela não acumula em linhas, assim, não acho que ela acumula, então é uma base muito, muito boa mesmo. É uma base muito fácil de você encontrar em lojas online, eu não digo de lojas físicas, porque eu moro numa cidade pequena, onde nunca tem nada, vamos ser sinceros, né gente, a minha cidade é muito difícil chegar a produtos de marcas diferentes, mas em lojinhas online você encontra com muita facilidade essa base, botou no Google, base da Dalla Makeup, aparece muitas e muitas lojinhas pra vocês comprarem. Tem gente que não gosta de comprar na internet, né, por conta do frete, mas é o que eu sempre digo, junto às amigas, às primas, à mãe, faz aquela comprinha, cada uma escolhe os produtinhos que quer, vocês racham o frete, acaba que sai um precinho bem bacana, e todo mundo consegue os produtos que quer. Então essa é a resenha da base da Dalla Makeup, gosto muito dessa base, gente, e pra quem queria ver a resenha, queria ver a minha opinião, minha experiência com ela é muito positiva, gosto muito, se você já testou essa base, me deixa aqui embaixo nos comentários, o que você achou, se você gostou, se não testou ainda, testa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então esse é o vídeo, mais uma vez, clica no joinha, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!